Fala galera de Ogrupira, aqui quem vos fala é André Machado e eu trago excelentes notícias. Hoje eu subi a gravação do meu morning call para o YouTube, para pelo menos vocês terem acesso a essa visão que eu quis dar para a galera do projeto, depois de um mês de férias, uma visão focada na questão do PIB chinês e, obviamente, o impacto que isso vai trazer para o PIB brasileiro. E eu tenho certeza absoluta que isso ainda não está precificado no nosso Ibovespa, então achei que era um morning call que eu precisava compartilhar com vocês. Mas na hora que eu fui subir o meu morning call de hoje, eu recebi o aviso do YouTube que aquele meu bloco de 90 dias termina hoje, por coincidência. Então amanhã meu canal está liberado novamente para live. Então eu vim aqui avisar vocês que o meu canal, a partir de amanhã, volta a fazer o meu morning call diário, ao vivo, transmitido diretamente da sala do projeto Os 10%. Eu mencionei antes que eu estou em vias de lançar um novo canal, um canal profissional focado aí no projeto Os 10%, onde eu vou estar fazendo o meu morning call diariamente, mas esse lançamento não vai ser agora. Então, enquanto isso, para vocês não ficarem sem essa informação, que eu percebi que muita gente está sentindo falta, vinha solicitando a retomada, então amanhã eu retomo aí as lives, pelo menos com os meus morning calls todos os dias às 8h30. Tá bom? Encontro vocês amanhã, 8h30, canal do Ogro, fica aí na área, pênalti. Valeu, galera, abraços! Valeu, galera. Valeu!